Hoje vamos ler a página 59 do Puritan Sermos. Então começa uma página antes, finalzinho. A definição a qual a escritura nos dá do amor é o amor... É esse amor que é uma ligação da perfeição. Primeiro, é uma ligação de bond. O que seria bond? Tem uma... Isso é um vinco, um laço ou um ligamento? Em segundo lugar, faz com que o trabalho seja perfeito. Não existe nenhum corpo que consista de partes que não são tecidas juntas. Para que aconteça a perfeição no corpo. Porque isso faz com que cada parte contígua à outra e, portanto, participam mutuamente uma das outras. Tanto na força quanto... Infermity. Infermity. Na enfermidade. No prazer e na dor. Para... Para... Nas instâncias que o mais perfeito de todo o corpo, Cristo e a sua igreja faziam um corpo só. To instance... Não, pera. To instance é tipo dar um exemplo do seu mais perfeito em todos os corpos. Cristo e a sua igreja faziam um corpo. Várias partes do seu corpo considerado diferentes. Antes, agora são unidos. Onde estavam desproporcionados. E muito desordenados. Agora tem... E tinham muitas qualidades contrárias ou elementos. Mas quando Cristo veio, o seu espírito e amor... Costurou todas essas partes para ele. Para ele. E junto, cada junta... Para... And together by every joint. Junto, por cada... Junta. Para um... Móvel. De acordo com o glorioso corpo sem ruga ou mancha. Os ligamentos sendo Cristo ou o amor de Cristo. Assim, a definição certa do amor é o vínculo da perfeição. Daí nós podemos... Frame... É tipo... Não, é enquadrar. Mas tipo... É... 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 Essas conclusões. Primeiro... Todos... Os verdadeiros cristãos... São um corpo em Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E membros da... E cada... E membros... Dessa parte. O ligamento do corpo que... Costura todo mundo junto... É o amor. Ninguém pode ser perfeito. Mesmo... É... Que... Ou quem queira o seu... Próprio ligamento. Todas as partes do corpo sendo, portanto, unidas. São feitas... E são feitas contíguas. Numa relação especial. Porque eles precisam dividir... Da... Da doença e da... Da enfermidade e da força de cada um. Da alegria e da tristeza. Da felicidade e da dor. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos são... Todos se alegram com ele. Quinto lugar. Essa sensitividade e simpatia... Para cada... Itch. Para cada um nessas condições... Necessariamente... Infuse. Vai... Infundir... É... Em cada parte... Um desejo nato... E uma empreitada... Para fortalecer e defender... Preservar e confortar ao outro. Para insistir um pouco mais na conclusão... Deve produzir... Em todas as... Verdades anteriores... Aquilo que aparecerá... Tanto no preceito... Tanto no preceito... Como... Pattern... É uma... Uma coisa que se repete... E eu esqueci como é que se fala em português... Um padrão... Pattern... Vocês devem... Deixar as suas vidas... Vocês devem deixar as suas vidas... Para seus irmãos... Levem os... Os... Fardos uns dos outros... E assim... Compram a lei do Senhor... Para os padrões... Nós podemos ver que primeiro... É nosso Salvador... A quem... É... O seu bem... Irá em obediência a seu pai... Se transformar... Transformar uma parte deste corpo... E sendo costurado junto na... Vínculo de amor... Encontrado tal sensibilidade inata... Das nossas... Doenças e tristezas... Como ele... É... Willingly... É tipo... Querendo... Tipo... A vontade... Voluntariamente... Como ele... Voluntariamente... Se entregou... A morte... Para... Para... Diminuir... As nossas enfermidades... Do resto do corpo... E assim... Curar todas essas dores... Pela... Simpatia... Dessas partes... Os apóstolos... De muitos... Milhões... Viram os membros... Do seu corpo... Juntos... Paulo não poderia ter... É... Ser contido... Mesmo sendo separado de Cristo... Para que os judeus... Não o cortassem... Do seu corpo... Agora vamos ler... Em... É... Em inglês, né? Então começam a página antes... Não tem a foto... The definition... Which the scriptures give us... Of love... Is this love... Is the... Bond of perfection... First... It is a bond... Or ligament... Second... It makes the work perfect... There is no body... But... There is no body... But consists of... Parts... And that which knits... These parts together... Gives the body... It's perfection... Because it makes each part... So contiguous to others... And thereby... They do... They do... Mutually participate... With each other... Both in strength... And infirmity... In pleasure... And pain... To instance... In the most perfect... Of all bodies... Christ and his church... Make one body... The several parts... Of his body... Considered apart... Before they were united... They were all... Disproportionate... And as much disordering... As so many... Contrary qualities... Or elements... But when Christ comes... And by his spirit... And love... Knits all these parts... To himself... And to each other... It has become... The most perfect... And best proportioned... Body... In the world... Christ... By whom all the body... Being kneed together... By every joint... For the furniture... Thereof... According to the effectual power... Which is in the measure... Of every perfection... Of parts... A glorious body... Without spore... Or wrinkle... To the ligaments... Hereof... Being Christ... Or his love... For Christ is love... So this definition... Is right love... Is the bond of perfection... From hence... We may frame... These conclusions... First... All true... Christians... Are one of body... In Christ... You are the body... Of Christ... Members of your part... The ligament... Of the body... Which knits together... Are love... No body can be perfect... Which one's... The proper ligaments... All the parts of his body... Being that's united... Are made so contiguous... In a special relation... As they might need... Partake... Of each other's... Strength and infirmity... Joy and sorrow... Will and woe... If one member suffers... All suffer with it... If one be in honor... All rejoice with it... The sensibleness... And sympathy... Sympathy of each other... Conditions... Will necessarily infuse... Into each part... A native desire... And endeavor... To strengthen... Defend... Preserve... And comfort the other... To insist a little... In this conclusion... Being the product... The product... Of all former... Of all former... The truth... Hereof... Will appear... Both by... Percept... And pattern... You ought to lay down... Sorry... You ought to lay down... Your lives... For the better... Brethren... Bear ye one another... Burdens... And so fulfill... The law of Christ... For patterns... We have that... First of our Savior... Who... Out of his good will... In obedience to his Father... Becoming a part of his body... And being knit... Within bond of love... Found such a native sensibleness... Of our infirmities... And sorrows... As he willingly... Yielded himself to death... To ease the infirmities... Of the rest of his body... And so heal their sorrows... From the like... Sympathy of parts... The apostles... And many thousands... Of the saints... Laying down... Their lives... For Christ again... The like... We may see... In the members of his body... Among themselves... Paul could have been... Contented... To have been... Separated from Christ... That the Jews... Might not be cut off... From the body... Ah... E aqui a última frase diz... Que Paulo... Alegremente seria... Seria separado de Cristo... Para que os judeus... Não fossem cortados do corpo... E aqui ele é... Good will... É de boa vontade... Lave... Ñx... ¡Ex! E aíx!